Obviamente não tenho nada com ela, mas aqui na casa grandes ou pequenos sentimentos vão se criando também e acho que ela pode ter algum interesse também pela parte dele, pela maneira que ela é. Ela que não me f***, porque assim, está aqui a Jéssia. A pessoa que ela tem menos afinidade que eu, que está mais assim, é a Jéssia. E não o vejo a andar a falar com a Jéssia, mesmo que a Jéssia venha para falar ou para assistir cara a qualquer mais coisa, não tem mais nada. Mas não me f***. Você não me f***, então? Não me f***. E eu sei demais. A Sandra ficou chateada, sentida, não sei bem, com a atitude dela. Gostei aqui e agarrou só de um c***. Oh, f***, como estava a fazer. Será que ela ficou chateada por estar no covo, a Sandra? Ela sabe muito bem que a minha querida e a Susana. A Susana é uma fãs do meu género pessoal. Sim, mas ela hoje é que não estou comigo, que acha que a Susana está a passar a mão de ti. A Susana não vai ter nada comigo, da minha parte. Exato, mas ela não sabe isso. Ela tem que ter tido umas coisas também, tem que saber não tocar. E se soube-me tocar... Ela chegará a fazer esse nome de propósito. que estás no covo da Susana. Exatamente, não gostei de ver o Sandra no covo da Susana. Porque é um bocadinho com ciúmes, ok? Um bocadinho, um bocadinho. Ele está no passado. O quê? O som. Porquê? Porque, ouve, porque é que ela fez aquela cena com eu e eu? E porque é que ela falou daquela maneira? Eu falo como eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser. E ele, tipo, uma coisa, foi o que eles fizeram ontem, se aproximadas. O que eles fizeram ontem, se aproximam de um mal. Mas...